Que sabor que você pegou aí? Que sabor? Papai com cacete. Você já provou? Prova, deixa eu ver. Prova? Pode provar. Deixa eu ver a tua cara quando você provar esse sorvete. Que tal? Ótimo. Ótimo. Bom, tudo aqui é maravilhoso, viu gente? Tem mais de 70 tipos. Sabia que tem mais de 70 tipos de sorvete aqui? Mais de 70 tipos de sorvete. Tem diet. Tem de fruta. O de fruta. Fruta natural, tá certo? E tem sabores novos com iogurte. Iogurte com cereja italiano. Ingredientes importados. Novidades nessa semana aqui na Molotovresco pra você. Olha, chocolate branco, doce de leite, kiwi, milho verde, maracujá diet, cupuaçu. Tem as frutas lá do Nordeste também. Frambuesa diet, manga diet, zambayone com cereja. Olha, tem tanta coisa deliciosa aqui pra você aproveitar. Eles vendem como? Duas bolas por 3 reais. Agora se você quiser também pode comprar por quilo. E tem uma infinidade aqui de sabores de sorvete. Ali ó, deixa eu mostrar aquele outro. Deixa eu ver. Coloca esse chocolate suíço. Mais uma bolinha. Deixa eu ver a cremosidade do sorvete. Sorvete italiano, artesanal. Hum, olha só gente, que delícia. E aqui então duas bolas. Nessa cestinha aqui, 3 reais na promoção dessa semana na Molotovresco. Também tem por quilo. E tem muitas coberturas. Você pode escolher colocar a sua cobertura líquida à vontade, que é de graça, tá? Deixa eu mostrar aqui pra você. Obrigada. Vamos passar agora pela sessão de coberturas. Deixa eu ver. Menta, damasco, morango, chocolate, kiwi, caramelo. Vai. Pouquinho de caramelo aqui. Um avelã aqui. Isso é tudo grátis, tá gente? Cereja, um pouquinho aqui. E uva. Só pra completar. Só pra ficar bem colorido mesmo, tá? Então duas bolas por 3 reais. Vendem por quilo. E tem aqui uma infinidade de sobremesas também. Tem até o bolo gelado que você pode encomendar na Molotovresco. Banana Split Sunday. Gente, isso aqui é pra ficar perdido. Você vai ou não vai se refrescar nesse verão? Aqui com a Molotovresco. Cadê minha ficha? Promoção de segunda a segunda. Eles ficam direto até o último cliente. Telefone 3064-3621. Essa é a loja que começou tudo. Aqui na Rua Augusta 2046. E tem também duas lojas em Moema. Uma na Avenida Lavandisca 296. Tem no Datapé, Praça Silvio Romero 227. Tem no Centro, tem no Sumaré, tem em Moema. E tem no Mandaquê. Molotovresco é pra você se deliciar. Agora é a minha vez. Dá licença?